Se você tá pensando em comprar um iPhone SE, seja pra uso pessoal ou pra revender, assiste esse vídeo até o final. E aí, tranquilo? Aqui quem tá falando é o Oziel. Pra você que não me conhece, eu trabalho aqui no meu escritório com compra-venda e manutenção de iPhone. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E se você é novo por aqui, deixa o seu like e se inscreve, que é coisa rápida, coisa de segundos, que vai me ajudar a produzir mais conteúdo, me motiva a produzir mais conteúdo e vai te ajudar também, porque você vai receber mais conteúdo pra te ajudar também do outro lado. Pra você não fazer uma compra errada, pra você aprender uma dica nova de iPhone, pra você aprender a ganhar dinheiro com iPhone, a gente fala tudo isso aqui no canal. E antes de mais nada, mano, o vídeo sobre o iPhone SE, né? Mas eu sei que tem muita gente aí que, pô, loucura, é só em ter um iPhone. Imagina você conseguir um iPhone com 59 centavos. Sim, 59 centavos. Eu vou deixar o link aqui embaixo do grupo de promoção da minha loja, tá? Onde a gente tá divulgando agora, no dia de hoje, nessas semanas que estão passando aí, o link de uma rifa. Tá rolando uma rifa, então você quer ter essa chance de conseguir um iPhone muito barato, a gente tá divulgando com frequência lá no nosso grupo de promoção. Tem o Instagram da loja aqui também embaixo. Quem não sabe como eu falei, trabalha com revenda e com manutenção, trabalha com isso. E a gente tá tendo essa oportunidade de apresentar pra vocês uma rifa, então. É, rifa, promoções, sorteio, quando estiver rolando também. Tudo a gente vai mandar nesse grupo, então é interessante que vocês participem. Tá aqui embaixo o link do grupo, corre lá. Beleza, Zé, mas o que são iPhone SE, mano? O que é um iPhone SE? Por incrível que parece, muita gente nem conhece isso aí. iPhone SE é um modelo que a Apple tem de um iPhone, tá? É um iPhone como qualquer outro. Resumão aqui pra vocês, são iPhones com especificações boas, porém, o design geralmente desse iPhone SE, ele tem como referência algum modelo antigo, algum modelo de alguma linha antiga da Apple, tá? E por conta disso, o preço geralmente é mais em conta, e ele acaba sendo uma boa opção quando a pessoa leva em consideração o custo-benefício. Por exemplo, ó, modelo SE de 2016. Ele tinha o corpo de 5S e desempenho de um iPhone 6S, tá? Então, ele tinha ali uma carcaça muito idêntica ao iPhone 5S, porém, o desempenho dele, o hardware dele era melhor do que o 5S, ele tinha um desempenho de 6S. Já o modelo do iPhone SE de 2020, que é um outro modelo que a Apple lançou também, ele já tinha especificações próximas à do iPhone 11 Pro, se eu não me engano, e a aparência de um iPhone 8. Então, tipo assim, o desempenho, pô, lá em cima e a aparência de um iPhone 8. E a gente teve também aí, agora, 2022, né? Um aparelho com design idêntico ao de 2020, ou seja, parecido com o iPhone 8, e algumas melhorias, como, por exemplo, o mesmo processador que a gente tem no iPhone 13. Em 2016, eu me lembro, de certa forma, que o iPhone SE era até mais considerado do que hoje em dia, principalmente em questão a custo-benefício. E pra ser bem sincero, de certa forma, ele é um aparelho ótimo. Como eu falei, desempenho excelente, geralmente, na maioria dos casos aí. Câmera boa, cara, ele é um aparelho que vai funcionar, vai entregar a qualidade da Apple na sua mão, assim como qualquer outro iPhone. Porém, tem alguns pontos que me ajudam a considerar, na verdade, que me forçam a considerar ele como um dos piores modelos pra você investir o seu dinheiro, tá? E se você tem um iPhone SE, não se preocupa, é só a minha opinião, tá ligado? É só a minha opinião mesmo. Não tenho nada contra, como eu falei, um ótimo aparelho, mas, principalmente falando de negócios, tem alguns pontos que quem vai comprar, é muito interessante que conheça esses pontos antes de efetuar a compra. Primeiro ponto que me deixa com o pezinho atrás é que o fato dele ter uma aparência mais antiga, por exemplo, um aparelho de 2022, 2020, com um botão Home na frente, passa uma sensação de um iPhone mais antigo, passa uma sensação de um iPhone mais atrasado, vamos dizer assim. E a gente sabe que tem muita gente que compra iPhone por status, isso é óbvio, tá? Mais do que nítido na cara de qualquer pessoa que tem muita gente que compra só por status. E se você é essa pessoa, você vai se sentir mal, porque você vai estar com um aparelho ali que ainda tem um botão Home, que não tem aquela tela com a borda infinita, que não tem o Note, que não tem Face ID, e isso com certeza pega, tá? Segundo ponto, eu acredito que o iPhone SE é um dos iPhones que mais desvalorizam, se não for o que mais desvaloriza. Acredito também que por conta do design, isso deve influenciar muito nisso, mas tipo assim, o iPhone SE, comparado aos outros modelos de iPhone, eu falo porque eu trabalho com venda, que eu vejo, acompanho desde 2016, quando eu comecei, vejo esse movimento, e cara, o iPhone SE, sem dúvidas, é o que, tipo assim, cai preço muito rápido. O que significa que se você tá comprando, por exemplo, um iPhone SE lacrado hoje em dia, daqui alguns meses, dois, três meses, você já não vai conseguir recuperar, talvez, nem 70% do valor que você investiu ali, ou nem 50% do valor que você investiu ali. É normal que os aparelhos desvalorizem, assim que você tirou da loja, já não vale mais a mesma coisa, mas quando a gente fala do iPhone SE em específico, a gente tá falando de uma queda maior do que nos outros aparelhos. Então, se você é um cara que pegou agora e daqui a pouco já quer revender pra pegar outro, muito provavelmente você vai perder dinheiro. Terceiro ponto, uma das coisas que também influencia muito pra essa queda rápida de preço do iPhone SE, é justamente a baixa demanda. São poucas pessoas que procuram, de fato, o iPhone SE pra comprar, e isso acontece desde 2016. Ou seja, sempre foi assim, eu evito pegar iPhone SE aqui na loja, porque eu sei que vai dar trabalho pra vender. Como eu falei, se você é um cara que tá pegando um provisório, quer passar pra pegar um melhorzinho daqui a um tempinho, saiba que além de você ter que vender mais barato do que você pegou, muito provavelmente também você vai ter um pouquinho de trabalho pra vender ele, vai ficar um pouquinho mais tempo enroscado, vai demorar um pouco mais de tempo pra vender, às vezes semanas, às vezes meses, coisa que de repente, dependendo do iPhone que você tá, dependendo do preço que você tá anunciando, você vende em questão de horas. Quando a gente fala de iPhone SE, já é um pouco mais difícil. Então, se você, assim como eu trabalho, de repente você trabalha com revenda, saiba disso, cara, iPhone SE dá trabalho pra vender, até rimou, hein? Quarto ponto também, cara, olha isso, a gente tem aparelhos com preços próximos a esses valores. Vou te falar aqui, ó, tava vendo no site da Apple ali, por exemplo, 64GB por 4.300, tá? Um SE 2022, 4.300. Aqui na loja, por exemplo, a gente tem iPhone 12, na mesma faixa de preço, lacrado, um ano de garantia Apple, bonitinho, nessa mesma faixa de preço, tá ligado? 4.300, às vezes até mais barato a gente consegue aqui. Ou seja, a gente tá falando de um iPhone SE, com aparência de um iPhone 8, e de um iPhone 12. Óbvio, o iPhone SE tem um chip do 13, mas, pô, se colocar na balança, entendeu? Pelo menos eu optaria por comprar o iPhone 12. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Deixa aqui embaixo qual que você compraria, o iPhone 12 ou o iPhone SE? Considerando que eles estão ali na mesma faixa de preço. Então, meu ponto de vista, porque que eu acredito que talvez seja o pior aparelho pra você investir o seu dinheiro quando a gente fala de iPhone, é justamente por conta disso, o iPhone SE, ele é um ótimo aparelho, ele funciona muito bem, vai te entregar uma experiência ótima como o iPhone. Porém, pensando no longo prazo, pensando na hora de vender, principalmente, que é o meu negócio, eu trabalho com vendas. E eu sei também, a maioria dos brasileiros, às vezes, vai querer vender uma hora ou outra pra pegar outro aparelho, né? Então, pensando nisso e pensando também em aparelhos com preços próximos, eu acredito que não vale tanto a pena assim. É o meu ponto de vista, mas deixa o seu aqui embaixo. Link pro grupo de promoção, onde a gente tá fazendo essa rifa ali do iPhone por R$0,59. Vou deixar aqui embaixo pra você entrar no grupo e participar, tá? Se tiver a fim de comprar o iPhone comigo também, dentro do grupo tem o nosso WhatsApp, também tem o nosso Instagram, você pode entrar em contato com a gente pra gente fazer negócio, fechou? Tamo junto, até a próxima, rapaziada. Valeu, fui, tchau!